Ele é um empreendedor do mundo da categoria de entretenimentos esportivos. É um brasileiro que há 30 anos está nos Estados Unidos, é responsável pela globalização do esporte, é pioneiro, é visionário, produziu o primeiro pay-per-view do YouTube no Brasil, foi o quinto produtor a televisionar seu evento WVC, em pay-per-view americano, produtor de vários filmes, um deles elegido para o Oscar em 2011, O Sequestro. Uma das suas realizações mais significativas foi A Criação dos Aliados da Amazônia, um livro infantil sobre quatro animais falantes, juntamente com o mágico do cinema, Stan Lee. Sobe ao palco internacional, Frederico Lapenda. Receba como guardião da Amazônia, o meu amigo Frederico Lapenda. Doravente Comendador Lapenda. Aplausos. Aplausos. Obrigada.